Essa gás também ama tequila, adrenalina Já dou like na cretina, filmei na pista Foda-se que essa mina, tipo angelina Smoke chama pra brisa e ela desce Me olha toda darada E ela sobe e faz cara de safada Despertei, bem louco, não recordei Não sei o nome dela, mas logo me viciei Walked by girl e logo me viciei Seu jeito me hipnotiza, I don't even know her name Despertei, bem louco, não recordei Não sei o nome dela, mas logo me viciei Walked by girl e logo me viciei Seu jeito me hipnotiza, I don't even know her name Olha como ela se acorde, não se machucar que não pode Caiu na rede dela, gamofichain não pode Sou fã do gingado dela, apelida é Cinderela Dona de toda a favela, amor a filha com ela She's under love, love and love and love and love and love and love and love Ela brinca e sorrita, balança e sorrita Ela brinca e sorrita, balança e sorrita Essa guys também ama tequila Atrenalina, já dou like na cretina Filmei na pista, fodas de que essa mina Que pangelina, smoke chama pra brisa E ela desce, me olha toda darada E ela sobe, e faz cara de safada Despertei, bem louco, não recordei Não sei o nome dela, mas logo me viciei döke heart girl e logo me viciei Seu jeito me hipnotiza, I don't even know her name Despertei, bem louco, não recordei Não sei o nome dela, mas logo me viciei doke heart girl e logo me viciei Seu jeito me hipnotiza, I don't even know her name Olha como ela se acorde Não chamar de amor que não pode Caiu na rede dela, gamofixar e não pode Sou fã do gingado dela, apelido é Cinderela Dona de toda favela, amor, a filha é com ela She's under love, she's under love, she's under love Ela brinca e sobe, ela brinca e sobe Ela brinca e sobe, ela não tem balança e sobe Ela brinca e sobe